Música Então é isso aí galera, estamos já indo lá para o hospital Vamos passar aí alguns lugares antes para resolver alguma coisa pendente aí Mas o rumo é lá, a maitezinha vai sair dali já já Dá um salve amor Olá gente, tudo bem? Ai, só me desvanei muito Acompanha a gente aí pessoal, tenta gravar aqui como eu falei O máximo que eu consegui E com certeza vai ser marcante Vai valer a pena a gente estar deixando isso registrado, com certeza Com certeza Tamo junto, acompanha o vídeo aí Música Rapaziada, como eu falei, a gente ia passar antes de chegar no hospital em outros lugares Ai, tem mais mino para manter Abra aí, meu Ai, que belezinho, ele fez até um chaveirinho Ai, que bonitinho, gente Jair, Deus te abençoe, cara, ficou Muito lindo Top, lindinho ele E aqui é os ursinhos para colocar no lixo Ai, que fofo, gente Tem outro chaveirinho Que belezinha Ai, que belezinha Ficou muito perfeito Muito perfeito Muito obrigada Show de bola Vamos? Vamos 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 lá, rapaziada Acho que Tem mais nada para fazer Ah, não sei ir para o hospital Então, partiu Vamos lá Chegão, rapa Vamos entrar agora E lá dentro a gente filma mais para vocês Tamo junto Vamos É isso aí, rapaziada Tamo aqui no apartamento já Barrigone Ansiosa, Ambe Tô Muito ansiosa Nervosa 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 não Não? Não Tá comente Já deu, deu certo É isso aí, pessoal Vamos esperar agora A chegada da princesa E E o que puder gravar aí Para o pessoal acompanhar Eu tô gravando, beleza? Tamo junto Mando um abraço para todo mundo aí Que tá na expectativa Tá torcendo pela gente É nóis Obrigado, viu? Deus abençoe todo mundo Eles devem te dar uma data Porque essa chorou Tá bom Como é que faz? É, você fica prontinho Que a gente vem chamar Ah, tá bom Tá? Bem certinho Agora você já pode colocar a camisola e ele tá prontinho, tá? Tá bom Obrigada De nada É isso, rapaziada Acho que eu falei Toda vez É isso Uma par de vez É que Tudo isso aqui é novo pra mim Tanto pra mim Quanto pra ela A gente não sabe o que vai acontecer Nos próximos passos Que nem no meu caso ali Acabou de chegar a minha janta E agora ela tá trocando de roupa Pra ficar pronta Já para o parto Provavelmente ela vai Provavelmente não Ela vai tomar os medicamentos antes Mas parece que já liberando a sala lá de parto Já é a vez dela O coração tá mil Mas feliz Principalmente feliz Em vez da hora de ver minha princesa Como eu acabei de conversar aí com o Messiano Com o brother meu Ele falou que É como se fosse ganhar um presente E realmente é Mas Surpresa Você sabe o que que é o presente Mas você não sabe como que é o rostinho Não sabe Como que é o olhinho Então a gente fica nessa surpresa aí Então Acho que eu vou estar encerrando o vídeo por aqui Se caso eu puder fazer outro É Não sei se pode fazer Mas Lá na hora do parto Depois Na Maitê em si Aí eu Coloco pra vocês Tamo junto Obrigado E vamos comer Que eu tô com fome O que que nós vai falar? É isso aí pessoal Ela tá do jeito já Então Daqui Já vai direto lá pra sala de parto Só aguardando ser chamado Pra gente ver o rostinho da Maitê Logo todo mundo vai ver Ansioso Meu Deus do céu Mas vai dar tudo certo Gente Logo logo Maitêzinha tá aí Entendeu? Tamo junto É nóis Tchau Tchau Obrigado.